Fala galera, é Claudinho, Gameplay, isso vem aqui pra vocês, galera. Peraí, eu tô comendo uma bala, peraí. Uma balinha de abacaxi. É, galera, Gameplay, isso vem aqui pra vocês, galera. É o joguinho do... É... Frag Pro Shooter. Pro Shooter? Sei lá como é que tá o inglês aí. É, aqui eu vou ensinar pra vocês, galera. Vou explicar. É, aqui tem vários heróis, galera. Até nisso o joguinho é bem legal. Fala aí pra ir pra lá, ó lá. Vai me matar. Aí, eu posso escolher outro, galera. Só Headshot, galera. Vamos lá pra B, galera. Utilizo o gancho, que é o poder especial, no caso dessa personagem aqui. Agora a gente vai tentar ir lá em cima, galera, ó. E eu acho que vai dar pra nós ganhar, hein. Vamos lá, destroy, destroy, destroy. Aí, galera, ganhamos, ó. Vamos jogar mais um, galera. Vamos jogar mais um, vocês gostaram do jogo, galera? Aqui ganha caixa, né? Aqui eu também posso trocar os heróis, galera. Deixa eu jogar... Eu gosto de jogar com aquele... Nossa. As batalhas são contra a máquina mesmo, tá, galera? Não é contra outro jogador. Esse aqui é o Mecha... Me... Mech? Não sei o que é, assim. Vamos lá. Olha galera, tem um que ir destruindo Eles estão tentando pegar minha base E eu tenho que proteger Só headshot galera, vocês viram? Ganhamos galera, ganhamos A gente vai subindo de rank Patamar, aqui é outro patamar O cara treina a semana inteira O cara treina a semana inteira e erra um passo daquele Vamos lá galera, ganhamos mais uma caixa O que é isso aqui? Loteria? Loteria? Aqui dá pra trocar os personagens galera Quer ver? Onde é que troca que eu não me lembro? Aqui é pra ver os personagens Clube, amigos Ah, aqui galera, é baralho Aqui tem outros Esses daqui Que estão meio sim preto Aqui é os que eu não liberei ainda Tem muito personagem legal E fora que é muito personagem também Olha galera Eu pra falar a verdade Pra vocês Eu tinha num outro celular Uma outra conta Eu era Eu tava muito adiantado Muito adiantado Aqui tem as outras Formação Se eu quiser Eu uso essa daqui A gente pode trocar Tirar Deixa eu ver qual que dá pra botar Se fosse botar Tem um músico Tem esse aqui da espingarda Que é bom Vamos usar ele no lugar do bomba E vamos melhorar ele Vamos melhorar mais uma vez Vamos de novo Vamos jogar mais uma Tô jogando aqui com o wi-fi desligado Porque se não é Entra muita propaganda, galera Deixa eu pegar o personagem de novo Isso aqui que eu gosto de fazer, galera Eu mando eles pra B E eu vou pra A Vocês entenderam? Ah, ele morri Mas vocês entendendo, galera Enquanto eu tava na B Eu mando eles pra B E eu vou pra A Vocês entenderam? Aí fica um fogo cruzado Essa aqui do disco Também é muito boa Essa personagem Ele é muito forte E a dificuldade é bem boa, galera Apesar de não ser Jogando contra outros players É uma dificuldade muito boa Que tem, ó Apesar de jogar contra a máquina Mesmo, né Deixa eu mudar pra essa aqui Tive que usar o poder só pra ser de lá ligeiro, galera Destruímos um pro outro Pra mim, essa aqui é uma das melhores personagens que eu gosto, galera E eu tô jogando sem internet também, viu Se vocês quiserem baixar Funciona sem internet normal, ó Dá pra ganhar as partidas Ou vocês Destroem a base A, B e C Ou matando eles também Me mataram Tem alguém atrás de mim Acho que ganhamos, galera Acho que ganhamos Aê, ganhamos Então é isso, galera Queria mostrar pra vocês esse jogo Que é um dos jogos da Play Store Que eu acho que ele é bem esquecido lá na Play Store Mas eu acho muito legal Muito legal Eu vou ficando por aqui Tá bom Um grande abraço No coração De vocês Valeu Tchau Tchau Tchau